Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Pessoal, chegou o dia de a gente apresentar pra vocês o setup que a gente usa nas gravações aqui do canal, né? Mas primeiro eu acho que é bom a gente mostrar o principal elemento desse setup que quem já acompanha o canal há algum tempo conhece, é o Bulldog Nerd aqui, ó. Tá, galera, mas vamos mostrar agora os equipamentos que a gente usa nas gravações aqui do canal Bulldog Nerd. Eu acho que a gente começa aqui pelo computador principal aqui do nosso setup, né? Esse aqui é o PC principal que a gente usa pra jogar, streamar, editar os vídeos. E ele tem um processador Intel i7-7700K, uma placa de vídeo GeForce GTX 1080 Ti e uma memória de 32GB DDR4. Quem montou ele pra gente foi o pessoal da Rockets, que fez um ótimo trabalho e o PC chegou direitinho aqui em Porto Alegre, vindo de São Paulo. E o gabinete tem esses LEDs aqui que são muito maneiros, dão um visual muito legal aqui pro setup, né? E esse aqui é o nosso computador de apoio, né? Ele é um notebook Dell i7-7500K, com uma memória de 16GB, né? Ele tem um pouco menos de memória. Ele é o computador que a gente leva pros eventos, né? Em alguns momentos é o computador que a gente usa pra editar e criar os thumbnails dos vídeos, né? Aquelas miniaturas. Bom, tem os dois monitores principais que a gente usa, que são esses da Philips, de 28 polegadas. Eles têm uma tela widescreen, 4K, e um tempo de resposta de 1 milissegundo, né? Que pra quem conhece aí, sabe que é bom pra games, FPS, por exemplo. Então são computadores que nos servem bastante aqui no setup, né? E esse outro aqui é o nosso terceiro monitor, que é o monitor de segunda tela pras lives e gravações de gameplays, né? Ele é um LG um pouco menor e é um monitor mais antigo, que a gente acabou aproveitando aqui pro canal também, né? Tá, aqui, ó, no canto, é onde a gente posiciona o tripé da câmera, né? Pras lives e gameplays do YouTube. A câmera que a gente usa é essa, que a Gabi tá usando agora pra gravar esse vídeo, que é uma Canon T7i, que nos serve bastante também, né? A gente usa um software da própria Canon pra transformar ela em webcam pras lives. Então a gente deixa aqui posicionada como se fosse uma webcam, né? E o software que a gente usa é o iOS Utility 3. E a lente que a gente usa nos gameplays é uma da Canon também, 18, 5, 5 milímetros. E nas análises a gente usa uma da Canon de 50 milímetros pra dar aquela sensação de desfoque no fundo do vídeo, né? Aqui a gente tem a Ring Light, né? A gente usa ela nas lives e nos gameplays e ela é uma Yong no 128, que serve tanto pro nosso setup, porque tem uma intensidade boa de luz, como também pra gravar de celular, por exemplo, pra quem gosta de gravar vlog. Vou até mostrar aqui ela ligada. O legal dela é que a gente pode ajustar a intensidade, ó, pode baixar a intensidade dela ou deixar ela bem forte. Ela tem duas fileiras de LEDs aqui e funcionam super bem aqui pro canal. Os teclados que a gente usa são esses da Razer. A gente tem aqui os teclados, ó, eles têm uma iluminação que eu acho sensacional. Esse é o modelo da Razer Black Widow Chroma V2. E tem um software da Razer que permite a gente ajustar como que a gente quer que as luzes sejam exibidas, né? O legal é que dá pra sincronizar as luzes do teclado com o que tá rolando nos games. Tem os botões aqui no canto, ó, que a gente pode programar eles pra algumas funções específicas. Então é bem legal se a gente quer que abra um programa ou quer que abra um site específico. E tem esse acolchoado aqui, um suporte acolchoado que a gente pode tirar aqui. Ele tem até um ímã, um acabamento bem bom. E a gente coloca o pulso aqui e fica com aquele conforto durante a digitação. Eu vou dizer que o único ponto negativo desse teclado, a gente tem um do outro lado ali também, é que o barulho das teclas, ele às vezes é um pouquinho alto especificamente pras lives, né? Então fica aquele som de teclas se a gente tá jogando um jogo no PC. Então, futuramente, talvez a gente troque pra um modelo um pouco mais silencioso. Talvez da própria Razer, mas ainda não sabemos. Os mouses que a gente usa também são da Razer, né? O modelo é esse Death Adder Elite, que também eles têm esses LEDs coloridos aqui na rodinha e no acabamento principal aqui do apoio da mão. Também esses LEDs são ajustáveis, dá pra sincronizar eles com as próprias luzes do teclado. A gente pode ajustar pra que as luzes do teclado e do mouse sejam as mesmas e fiquem mudando pras mesmas cores, o que eu acho bem legal. E os mousepads também são da Razer, é esse modelo Gamer Firefly. E olha só que legal, as luzes, a gente pode sincronizar as luzes do mousepad, do mouse e do teclado, pra que as luzes se acompanhem usando o software da Razer. Esse mousepad aqui, ele tem uma superfície microtexturizada que permite maior precisão de contato com o mouse. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma maior fidelidade de movimentos do mouse por causa dessa superfície, eu acho o mousepad sensacional. E além do mais, ele dá um visual muito legal pro setup, né? Bom, pras gravações de áudio, a gente usa aqui esses microfones com braço articulado aqui. A gente pode ajustar a posição deles, né? E vou dizer assim, ele é um modelo bem simples, mas bem funcional, né? O modelo é o SF920, não é um microfone profissional, mas atende bem as necessidades aqui do canal. A gente usa dois, né? Como vocês podem ver aqui no setup. Um pra mim e um pra Gabi, pra gente ter um equilíbrio na intensidade das vozes. Já que a gente grava os gameplays e as lives juntos, né? Então cada um usa o seu microfone pra gente ter um equilíbrio nisso. E os dois tem esse pop filter aqui, pra evitar que alguns sons fiquem mais estourados durante as gravações e durante as lives. Tá, vamos dar uma olhada agora na disposição dos consoles aqui, que é uma parte, a parte aqui, né? Do setup, né? Então aqui a gente tem o nosso Xbox One, né? Fica aqui posicionado bem na frente desse teclado. O nosso Playstation 4, que fica logo aqui do lado. E em cima dele fica o Nintendo Switch, né? São os três consoles principais da geração atual. A gente tem consoles também de gerações anteriores no escritório, no andar de baixo, com alguns games retro, né? E alguns consoles também aqui no estúdio, em outro ambiente, na parte de cima. Por exemplo, aqui no setup, a gente tem um controle do Nintendo Wii U, né? Meio complementando o visual aqui. A gente vai mostrar depois pra vocês rapidamente ali o outro ambiente, que a gente tem alguns consoles aqui em cima também. E a gente também tem aqui no setup alguns videogames portáteis, né? Vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, a gente tem um Nintendo 3DS aqui, que eu acho muito maneiro com esse tema todo do Zelda aqui, que eu achei muito legal, né? Todo dourado. Vou deixar ele aqui por enquanto. A gente tem... A Gabi tem aqui um Nintendo 3DS também dela, já é rosa aqui, com toda a meia temática da Peach aqui, com uma bolsinha da Peach, todo cheio de firula. E tem aqui, ó, um PS Vita. Console muito querido aqui. Muito joguei ainda, jogo. É aquela jogatina, assim, pras horas mais descompromissadas aqui, então eles ficam complementando também o nosso setup, que a gente curte demais, né? Tá, e pra interligar esses consoles aqui com o nosso setup, né? A gente tem dois HDMI switches, né? Pra alternar o sinal dos consoles, a gente tem um pra cada PC, dá pra ver lá no cantinho, ó, o outro tá ali embaixo. A gente tem um HDMI splitter, que tá aqui, ó, bem na frente desse teclado, pra dividir o sinal entre as telas e a placa de captura. E aqui em cima, ó, nossa placa de captura, que é o Melgato HD60, né? Essa placa de captura permite gravar os gameplays em 1080p. Vou dizer, né, até porque gravar em 4K acabaria gerando uns arquivos gigantes, que são até meio ruins de editar, então a gente acabou optando por essa placa de captura. Agora a Gabi vai dar um zoom alto aí pra mostrar um pouco do geral do setup. Vocês podem ver que a gente instalou alguns LEDs pra criar um ambiente aqui no estúdio. Tem esses LEDs aqui atrás das telas, que eu acho que dão um visual bem legal pro setup no geral, né? Tem esse no gabinete, que a gente colocou ali na CPU. Então ele também, a gente pode ajustar as cores que eles estão exibindo. Tem tudo que é cor aqui, a gente deixou esse azul, que eu acho bem legal também. E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem esse aparelhinho aqui. A gente instalou alguns LEDs no teto também. Então eu vou colocar aqui pra vocês. Vou até apagar as luzes aqui, pra gente poder ver melhor. E olha só que legal, né? Vou mostrar aqui pra Gabi. A gente tem o controle e a gente consegue ajustar a cor, que a gente quer, dando um visual bem legal, né? Vou até aumentar a intensidade, ó, pra vocês verem. A gente pode deixar bem forte e mudar as cores aqui, né? Então a gente pode deixar ou flutuando as cores, ou deixar com uma cor, combinando com as cores do setup. Eu acho sensacional. Eu adoro o LED aí, então acho que compõe bastante o nosso setup, né? Aqui em cima a gente colocou uma decoração de games variados aqui, CDs, cartuchos. Vocês vão ver que tem um pouquinho de cada coisa aí que a gente gosta de games. Alguns bonequinhos do Mario aqui, que são simplesinhos, mas eu acho eles bem bonitinhos assim. São bem coloridos. Eu adoro Mario também, então a gente deixou aí. E alguns presentes de inscritos também. Por exemplo, a gente ganhou do Rafael esse Kylo Ren aqui, que eu acho bem maneiro. A gente ganhou do Wallace esse Wilson aqui do filme Náufrago, né? Pra quem pegou a referência aí, eu acho massa demais. E algumas caixas aqui. A gente tem, por exemplo, a caixa do processador, que a gente usa no PC. A caixa aqui da placa de vídeo, da placa de captura ali também. Tem um quadro da Estrela da Morte, que a gente ganhou da Diana e do Guilherme aqui, que eu acho bonito demais. Ele também serviria como um cofre, mas a gente deixou de decoração aqui como um quadro. E um quadrinho da loja Fanerd, massa demais com o Darth Vader, né? O pessoal da loja é super gente boa, eles nos deram um quadrinho, então a gente quis deixar aqui pra lembrar também da delicadeza deles e acho que compôs bem aqui com o setup no geral também. Agora a Gabi tá dando um panorama aqui no setup pra mostrar o móvel mesmo. A gente mandou fazer esse móvel pro canal aqui sob medida quando a gente veio morar aqui pra poder montar o setup no móvel, então o móvel foi todo feito pro canal. Tá, vamos conferir agora os headsets que a gente usa. Os headsets que a gente mais usa são esses Razer aqui, esses Kraken 7.1 Chroma. São headsets muito bons, de boa qualidade. E assim como os outros acessórios da Razer, também dá pra sincronizar as luzes do LED aqui do lado. A qualidade do som deles é muito boa e ele abafa bastante o som externo, o som do ambiente, né? Então ele é um headset bem fechado. Então pras lives a gente acaba não usando tanto porque um acaba não escutando o outro. Se a Gabi e eu conversamos, às vezes um acaba não entendendo tanto o outro. Mas ele é bem bom pra editar os vídeos, né? Com mais concentração. Um ponto negativo é que ele é um pouco mais pesado, né? Então ele acaba sendo desconfortável se a gente usar por várias horas, né? Eu até acho bem ok, mas a Gabi reclama bastante. Então é uma coisa pra gente considerar, né? Os outros headsets que a gente usa, vamos mostrar aqui, são esses mais simples e leves, né? A gente usa bastante eles nas lives, são esses vermelhinhos aqui, né? O modelo é o Warrior PH219 da Multilaser. Eu vou dizer pra vocês, é um modelo super simples, mas que quebra um galho total aqui nas lives. Então é um modelo bem legal pra gente usar porque ele é bem leve, bem funcional mesmo, né? Bom, aproveitar que a gente tá com a gaveta aberta aqui, já vou mostrar pra vocês. A gente tem, por exemplo, aqui a lente 50mm da Canon, que a gente usa, que dá aquele desfoque no fundo. A gente usa ela basicamente naqueles vídeos de análise, que eu acho que foi com um visual bem legal. A gente tem um celular de suporte aqui pra gravar áudio e vídeo, que a gente usa bastante pro canal também. Um hub USB aqui pra gente expandir a quantidade de entradas USB de algum PC, quando necessário. Tem as bolsinhas aqui que a gente guarda os microfones de lapela da Rode, que são esses microfones que a gente prende na roupa, em alguns vídeos a gente usa, fica com uma qualidade de som bem boa. Controle do ar-condicionado aqui do estúdio, alguns cabos de suporte dos consoles, esses controles remotos aqui dos LEDs, a gente deixa tudo aqui organizado no cantinho. Vamos pra segunda gaveta aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, o Kindle, cartão de memória, alguns adesivos aqui do Budog Nerd, tablet de suporte, que a gente usa bastante pra digitar material pro canal, alguns tripés aqui de câmeras e de microfones também, que a gente pode alterar. Tem um microfone que a gente usa pra entrevistas e pra eventos em geral, que são bem barulhentos, com canopla aqui do Budog Nerd. Mais aqui um powerbank pra viagem, também que ajuda bastante pra carregar algum equipamento durante a viagem. Um controle remoto sobressalente, alguns adaptadores de tomada. Vamos ver aqui. Aqui alguns controles sobressalentes, aqui de Playstation, Playstation 3, tem teclado e mouse sobressalente, caso seja necessário também. Aqui um headset sem fio muito bom da Sony, esse a gente usou demais aqui, ótima qualidade, só com alguns anos de uso ele começou a descascar bastante, então a gente até não usa muito no canal, por uma questão mais estética mesmo, mas ele tá funcionando perfeitamente. Aqui a gente tem um HD externo de suporte também, pra função de backup. Outro HD aqui, kit de limpeza pra lentes, pra telas, ferramenta, tem régua aqui. Aqui a gente tem um estojinho em forma de cachorrinho, a gente tem vários pendrives aqui pro canal, organizador de fios e vários cabos no geral também. Olha, falando de HD externo, a gente tem um HD externo pra cada PC, né? Eu acho importante pra backup, aqui a gente tem também. Então a gente guarda arquivos em geral do canal nessas HDs, além de backups na nuvem, né? Bom, saindo da parte principal do setup, indo pra outro ambiente aqui, a gente deixou separado aqui o chroma key que a gente usa, nas lives e nos gameplays, ele tem esse suporte, uma estrutura bem leve, que permite a gente mover ele quando necessário, pra gravar alguns vídeos, né? Então a gente posiciona ele atrás das cadeiras aqui do nosso setup, né? Aqui no fundo, a gente já tem outro ambiente do estúdio, a gente colocou aqui a softbox, eu vou até acender uma delas aqui pra vocês verem, que a gente usa nas gravações de análise com o fundo do setup aparecendo, né? E aqui o tripé, onde a gente posiciona a câmera pra gravação dos vídeos de análise e daquelas introduções e encerramentos de vídeo que vocês veem no canal. Aqui a gente tem a biblioteca do nosso estúdio aqui, a gente tem desde livros de faculdade e livros de mestrado, até livros nerds, HQs, tem um monte de coisa aqui, né? E aqui nesse outro espaço a gente tem uma cozinha e um barzinho aqui, ó. A gente tem coisas variadas aqui pra relaxar depois das gravações. Aqui a gente tem uma churrasqueira também, dá pra fazer um churrasquinho aqui, porque esse é um ambiente externo, que tem um espaço externo lá que a gente mostra eventualmente em outro vídeo. Então a gente tem um espacinho de confraternização também conjugado com esse espaço do estúdio, né? E por último, esse outro ambiente aqui do estúdio com alguns consoles antigos, né? TV e um sofá-cama, né? Aí tem na parede aqui alguns quadrinhos que a gente colocou, todos com temáticas nerds, que a gente já mostrou num vídeo aqui no canal, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado do que a gente mostrou aqui do nosso setup. A gente mesmo procurou alguns vídeos nesse estilo quando a gente mesmo tava montando o nosso setup aqui. Então espero que esse vídeo também ajude alguém que esteja procurando algumas soluções pro seu próprio setup e espaço gamer, né? Deixem um like aqui no vídeo pra dar essa força aqui pro canal e não deixem de conferir as nossas lives que rolam lá na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima!